Hoje nós vamos passear por uma cidade de Dublin, não tão conhecida do grande público, mas que tornou a cidade famosa internacionalmente. Desde 2010, Dublin é considerada pelo Unesco Cidade da Literatura. O título veio graças à cena atual, mas também aos escritores do passado. E um dos grandes golpes da cidade mundial, que serão aqui na cidade. Você sabe quem são? Vem comigo. Essa aqui é a casa onde nós vamos fazer. Os mais inúteis do sul, irlandeses, passou grande parte da sua infância e juventude. Na verdade, Wild nasceu em outra casa, perto do Newt College, em 1854, mas a família se mudou pra cá quando ele era um bebê. E aqui ele viveu por 23 anos. E na mesma esquina da Merriman Square, mas no parque, fica a estátua do escritor. Oscar Wilde foi especialmente um poeta e dramaturgo. Mas seu único romance, o retrato de Jordan Ray, é considerado uma obra-prima. O Wilde estua no Trinity College, aqui em Dublin, depois ganhou uma bolsa de estudos pra Universidade de Oxford, na Inglaterra. Em Londres, passou a ter uma vida social agitada, começou a ganhar fama e dinheiro. Mas viu tudo ser arruinado por sua prisão, por ser considerado homossexual, o que na época era crime. Passou dois anos na cadeia, que serviram para arruinar a sua saúde e também o seu dinheiro. Ele morreu em 1900 em Paris, pobre e com poucos amigos. E aqui perto do Spire, um dos principais monumentos de Dublin, está a estátua de outro escritor famoso nascido na cidade, James Joyce. Embora tenha passado praticamente toda a sua vida adulta morando fora de Dublin, os textos de Joyce estão intimamente ligados com a cidade. O livro Dublinenses, por exemplo, traz dez contos sobre a vida e a estagnação da sociedade aqui em Dublin. Essa obra-prima, o livro Elysses, passa um único dia na vida de um homem comum aqui na cidade. Ando por Dublin, se você prestar atenção ao chão, você vai poder ver essas placas que marcam onde o personagem central do livro, Leopoldo I, passou. O livro desenrola no dia 16 de junho. Então, todo ano, nessa data, não só aqui em Dublin, como em outras partes do mundo, é celebrado o Bulls Day. Aqui na cidade ocorrem uma série de atividades, como caminhadas e discussões sobre o texto. Bram Stoker, o criador de um dos personagens mais sinistros e mais famosos no mundo do terror, Drácula, também nasceu aqui em Dublin. Jornalista e crítico de teatro, antes de se mudar para Londres, ele trabalhou como servidor público aqui no Dublin Castle. Bram Stoker publicou vários livros, mas nenhum alcançou a fama de Drácula, lançado em 1897. O livro é inspirado no príncipe Vlad, um empalador que viveu na Transilvânia, mas o nome tem a sua origem aqui na Irlanda. Isso porque o país tem uma tradição de lendas a respeito de fantasmas e outros seres sobrenaturais. Entre esses mitos está a figura de um morto-vivo, que em irlandês se chama algo como Drúcula, não sei se essa é a pronúncia correta em irlandês, que significa sangue ruim. Bram Stoker nunca pôs os pés no leste europeu, na região onde fica a Transilvânia. Ele escreveu o livro a partir de pesquisas que ele fez em livrarias e museus. Essa é a ponte de Samuel Beckett, uma homenagem a outro escritor nascido aqui no Dublin. Beckett é mais conhecido por sobra como Drúcula, e é considerado um dos fundadores da corrente conhecida como Teatro do Absurdo. Beckett ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 1969. Antes dele, outro caramadurgo nascido aqui no Dublin só havia ganhado o mesmo prêmio, George Bernard Shaw, em 1925. Dois anos antes, a quarta filha mantuou Piat, o primeiro dublinense, e ganhar o nome de literatura. Outro escritor de Dublin que merece ser citado é Jonathan Swift, autor do romance satírico As Viagens de Gulliver. O texto do século XVIII ainda hoje desperta interesse. No ano passado, o filme de Hollywood adaptou a história para os dias de hoje. Por que a gente está aqui na frente da Catedral de St. Patrick? Porque Jonathan Swift, por muitos anos, foi ideão dessa catedral. Quem quiser saber mais sobre a história dos escritores irlandeses, pode visitar o Dublin Writer's Museum, que fica na Parneosal. Oi, por que é a Irlândia atendendo os escritores? O meu palpite, o tempo aqui é horrível. Então não tem muita coisa para fazer na rua. O negócio é ficar escrevendo ou ficar dentro de um pub bebendo. Dá inclusive para juntar as duas coisas, beber em um pub. Inclusive tem um passeio turístico aqui na cidade que leva para conhecer os pubs favoritos dos escritores. Dois atores conduzem o tour cantando, declamando, contando histórias e, claro, levando os turistas para beber. Porque aqui na Irlanda, além da literatura, a cidade é famosa pelos pubs e pela bebida. Inclusive eu vou aproveitar que eu estou aqui na região do Tempo Bar e fazer como os irlandeses. Beber, quem sabe até escrever um pouquinho. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.